Amados de Deus e queridos irmãos, estamos aqui para gravarmos mais um vídeo denunciando a hipocrisia da cúpula da instituição Igreja Universal do Reino de Deus. E para você que não me conhece, eu sou o bispo Alfredo Paulo. Estive na instituição por mais de 30 anos. Essa semana, na sexta-feira ou no sábado, aconteceu em São Paulo, no Templo de Salomão, o bispo Clodomir, usando seguranças da instituição Igreja Universal do Reino de Deus, usando pastores, eles mantiveram em cárcere privado vários pastores, inclusive relatos de pastores que ficaram nus, debaixo de ameaças e foram até agredidos fisicamente. Por quê? Porque esses pastores tinham um grupo no WhatsApp, juntamente com ex-pastores, e um desses pastores mandou uma foto de um escritório da igreja, com pouca oferta, com pouca oferta, algumas moedas, e essa foto foi postada, eles descobriram esse pastor, pegaram o celular dele, encontraram esse grupo, e, então, eles pressionaram, aterrorizaram, espancaram esses pastores, dizendo que esses pastores estavam em uma quadrilha, porque nas mensagens os pastores diziam que iriam fazer o pé de meia, que iriam sair, e, ainda, o bispo Clodomir queria que esses pastores confessassem que eles estavam comigo, quando, na verdade, nem de grupos no WhatsApp eu participo, eu não participo de grupos no WhatsApp, inclusive, dizendo que esses pastores estavam roubando e mandando um dinheiro para mim, Clodomir, Clodomir, me processa por causa disso, mas processa você, me processe você, me acusando de fazer parte desse grupo de pastores, como chefe da quadrilha, e de que eles estavam roubando a igreja para me mandar dinheiro, me processe você por isso, se você é homem, me processe você, eu queria que você me processasse por isso, que você me processasse, porque você sabe que não é verdade, você está fazendo isso, ameaçando os rapazes, porque são rapazes de 20 anos, 23 anos, inclusive mandando os rapazes, e as esposas dos rapazes se separarem deles, se separarem deles, os rapazes estão aterrorizados, com medo, com certeza mostraram armas para eles, com certeza bateram neles, e nós já orientamos esses rapazes a denunciar, porque a única maneira é denunciar, e digo a vocês rapazes, existem muitas pessoas com vocês, inclusive advogados, autoridade, inclusive dentro da própria instituição, pessoas que não são a favor disso, que não são a favor disso, inclusive eu vou ler uma carta que eu recebi de uma pessoa que é membro da Igreja Universal do Reino de Deus, membro da Igreja Universal do Reino de Deus, pediu para mim postar essa carta, pediu para mim postar essa carta no Facebook, e eu já coloquei essa carta lá no Facebook, e pediu para mim também ler essa carta, então eu vou, além de postar, eu vou também ler a carta, e essa carta é direcionada a você, Bispo Clodomir, diz assim, Carta aberta ao Bispo Clodomir Santos, Bispo Clodomir, Envio esta carta por aqui, porque sei que não me responderia via correios, e-mail ou qualquer rede social, sinceramente fico perguntando a Deus, como é possível um ser humano se comportar de modo tão hipócrita como o Senhor se comporta, assim disse Jesus, Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do hendro e do comim, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade, vocês devem praticar essas coisas, sem omitir aquelas, guias cegos, vocês coam um mosquito, e engolem um camelo, Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas dentro eles estão cheios de ganância e cobiça, fariseus cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo, Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros calhados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundícia, assim são vocês por fora, parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade, dentre outros fatos, vamos nos ater sobre o que aconteceu nessa última semana, sobre a saída dos pastores e as barbaridades cometidas pela sua pessoa, Bispo Clodomir. Eu não sei ao certo quais foram os motivos que levaram à saída dos pastores na semana passada, Seja qual for o motivo, nada, absolutamente nada, justifica as suas ações, mais uma vez passou dos limites, o mesmo Espírito que te usava nos velhos tempos, da marginalidade, se manifestou de novo. O Senhor fala tanto, Bispo Clodomir, em nascido de Deus, o Senhor não é nascido de Deus, o Espírito de bandido voltou, o Espírito de bandido está novamente aí, aflorado, manifestado em você, Clodomir. O Templo de Salomão, local que foi construído para a glória de Deus, segundo relatos, e o Senhor e os demais que participaram sabem que é verdade, foi usado para coagir, humilhar, encarcerar, e ameaçar e agredir esses pastores que saíram. A crueldade que o Senhor cometeu novamente só revela a cada dia o que o Senhor tem dentro de si. Aliás, sempre foi o que o Bispo Macedo nos ensinou. Pelos frutos se conhece a árvore. Não é verdade? Segue perguntas ao Senhor. Não sei se você vai responder. Mas são perguntas de um membro aí do Templo de Salomão. Por que o Senhor usou a força física através dos seguranças pagos com as ofertas e dízimos que pertencem a Deus? para coagir, humilhar, encarcerar, ameaçar e agredir os pastores. Ao invés de usar a palavra de Deus para corrigi-los em caso de má conduta. Segundo, esse mesmo Espírito que o leva a cometer injustiças e exageros é o mesmo Espírito que o levou a matar com toda crueldade aquele pobre animal preme grávida. Lembra? Terceiro, esse mesmo Espírito é o mesmo que o faz destratar muitas vezes a Dona Fátima que há relatos da sua grosseria para com a sua esposa. Terceiro, esse mesmo Espírito é o mesmo que o levou a agredir fisicamente seu filho Israel. Quarto, esse mesmo Espírito é o mesmo que o faz cobiçar as mulheres dos outros como você já cobiçou mulheres dos outros e se não teve caso com elas. Não vou aqui dizer os nomes porque ainda não tenho a confirmação, a certeza. Mas já sei quais as esposas que você deu em cima. Quinto, qual Espírito faz o Senhor passar dos limites no consumo de bebidas alcoólicas? Você anda bebendo demais, Clodomir. Você anda bebendo demais. E por isso você está passando dos limites também. Então, é uma carta de um membro aí do Templo de Salomão. Quinto, porque o mesmo rigor em caso de má conduta não é aplicado a todos de forma justa? Sexto, o Senhor está enganado? Sétimo, o Senhor está enganando? Oitavo, ou é tudo isso misturado? Nono, por que o Senhor não vive de forma prática aquilo que o Senhor prega no altar? Bispo Clodomir, a Igreja Universal do Reino de Deus não pertence ao Bispo Macedo e tampouco ao Senhor. A Igreja Universal do Reino de Deus pertence a Deus. Mesmo que o Bispo Macedo lhe dê apoio, esse apoio não será suficiente diante do trono de Deus que é a justiça. O Senhor, assim como o próprio Bispo Macedo e outros, se não se arrependerem, serão retirados pelo próprio Deus para darem lugar a uma nova geração de homens e mulheres nascidos do Espírito Santo, que não sejam nascidos da força humana. Assim diz a palavra de Deus. Esta é a palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o Bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Não dada ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modesta, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? não neófito para que não se ensobermecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronte no laço do diabo. Da mesma sorte os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o ministério da fé numa consciência pura e também estes sejam primeiros provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte as esposas sejam honestas, não maldizentes, sobras e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governem bem os seus próprios filhos e suas próprias casas, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. 1 Timóteo do capítulo 3, capítulo 3 do versículo 1 ao 13. Então, essa é uma carta, o bispo Clodomir, de membros aí da Igreja Universal do Rio de Deus, que não aceitam mais esse tipo de liderança de vocês, que não aceitam mais. São pessoas que não aceitam o que vocês estão fazendo. Estão vendo a hipocrisia. E a cada dia vocês mais desesperados para arrancar dinheiro e para manter as pessoas aí dentro. E muitas vezes o bispo Macedo diz assim, Deus está limpando a obra, tirando esses pobres do nosso meio. Ou será ao contrário, que Deus está tirando o povo dele dessa podridão? Reflita nisso. Compartilhe esse vídeo, você que gostou do vídeo, ou você que quer nos ajudar a continuar denunciando a hipocrisia. Divulgue, baixe, compartilhe. É necessário que divulguemos isso para que as pessoas vejam como que é a cúpula dessa instituição Igreja Universal do Reino de Deus. Vamos em frente. Que Deus continue abençoando a todos.